Chegou a hora de... chegou a hora da gente assistir televisão junto, não é? É o Lado B da TV que traz grandes talentos escondidos pelo Brasil. Hoje nós temos o prazer de mostrar pra todo o país o programa que é o maior sucesso da rede NGT. Não é GNT, tá? GNT existe, essa NGT quase não existe. Ela é aqui de São Paulo, a emissora. É o programa do Jacaré no Lado B da TV. O Agora é Tarde sai pelo Brasil em busca dos programas que a sua TV não sintoniza. E hoje, diretamente de... de São Paulo mesmo, vamos ver o programa do Jacaré. Esse é o programa do Jacaré. Opa, opa, peraí, peraí. Esse não é o Jacaré. Esse, esse é o Jacaré. Pois é, gente. O Jacaré não está mais entre os vivos. Foi pro vinagre. Tá morto! Então vamos assistir ao programa do Jacaré sem o Jacaré, com esse tal de Jimenez aí. E além das gostosas dançando e dos cabra-paus, tem um show que transforma ilustres desconhecidos em fracassos consagrados. Pô, sacanagem, hein? Só porque o cara canta mal ou não aumenta o volume dele? A gente aqui gosta de muita música de qualidade. Muita música de qualidade. Opa! Quem é esse cara aí? O Luan Santana depois do Rodrigo? O Jacaré me deixou aqui Vivendo de ilusão Um setanejo meio balada, né, Vitor? Tá ligado o microfone? Então acho que tá, né? Quem quiser contratar a banda, como é que tem que fazer, Reina? Legal, produção. Fazer uma gentileza, legal. Não! Deixa o microfone desligado mesmo. Vejam só o show de graça e sincronia do Corpo de Baile do Jacaré. É, tá mal, hein? Mas peraí que chegou uma frota novinha. E a partir de hoje... Com airbag de fábrica. Uma dançarina siliconada! Eu também tenho. Aonde? Ah, é? Ah, agora eu vi vantagem, hein? Isso é que é sincronia. Not! Chega! Agora vamos ao ápice do programa, que é o... Um jogo inédito na TV, que exige total concentração do participante. Do número 1 ao número 6, qual é o seu número da sorte? Número 7. Boa, campeão! Número 7. Adriano, deixa eu dar uma assapeada aqui, Samanta, deixa eu ver. Cara, é você não, Samanta, é a quem não achou ganhou. Depois da rapariga oferecer e o Gimenez recusar, vamos ver o que o cara ganhou. Um carro? Barras de ouro? Vai, Samanta, vai aí! Oh, fuck! Um videogame de quinta! Esse é o programa do Jacaré, um show que a equipe tem orgulho de fazer. Cadê a diretora? Cadê? Ah, o que uma cidadã é capaz de fazer pra não aparecer na televisão? Dá uma olhada. Marcelo, o mais impressionante é que o jacaré original que apresentava o programa morreu. E os caras não estão nem aí, Marcelo. Pra você ver que ninguém é insubstituível. Não, o cara falando sério, você vê, tem umas coisas que é complicado, que, sei lá, por exemplo, Faustão, Deus me livre, ele tá emagrecendo tanto, ele tá sumindo. Ele tá virando uma debra seco, entendeu? O pior é que daí o Faustão para de fazer o programa, entra outra pessoa e o programa segue pra sempre. É demais, eu não vou aguentar. Não! 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 Obrigado.